A primeira gravação de hoje, com esse vestido incrível e fresquinho da Vitória Cândido. Gente, lembrando que os preços da Vitória são muito bons. E eu adorei esse vestido, que ele tem esse decote assim, cachéqueros. Ele marca levemente a cintura. Eu tenho um rosa também, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o rosa, tá? E eu sei que tem mais uma cor. E eu tô usando com esse tamanco aqui, ó. Incrível da Sapri. Ele é todo de cordas. Olhem como ele é lindo, gente. É só entrar em contato através do Insta deles. A bolsa é essa aqui de palha, da Simple Stroll. Que eu coloquei esse broche aqui, ó. E, ai, eu acho um charme no verão. Eu acho que dá uma leveza na produção. Acho que atualiza a produção.